Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Analista de Listação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rapidamente ao patamar de um analista master de licitações que tem o seu faturamento acima de R$ 10 mil por mês. E no episódio de hoje a gente vai falar de um tema que gera muitas dúvidas. Não tenho atestados. Sou uma empresa nova, ainda não tenho atestado de capacidade técnica. Eu posso participar da licitação? Eu sou a professora Flávia Viana, sou analista master de licitações, trabalho há 22 anos com licitações. Então, antes da gente ir para o tema desse vídeo, eu quero pedir para você deixar seu like aqui nesse vídeo. E também você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho para você não ficar de fora de nenhum conteúdo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas, a gente tem um aulão aqui ao vivo. Além das terças e quintas, às 7h45, a gente tem um episódio inédito do podcast Analista de Listação. Então, vamos lá para o tema de hoje, que vai ser um tema rápido aqui para esclarecer algumas dúvidas e trazer aqui algum passo a passo para você aprender a como lidar com essa situação. Se você for, por exemplo, empresário, você quer abrir a sua empresa para vender produtos, serviços, obras para o governo, ou você que é um analista de licitações consultor ou vaga de emprego, que vai para aquela empresa que ainda é nova no mercado, ainda não tem nenhum desses atestados. Então, aqui eu vou te dar passos, alguns passos, de como que você pode conseguir os primeiros atestados para a empresa que você vai representar como consultor ou para a empresa que você vai trabalhar como analista vaga de emprego ou ainda para a sua própria empresa, você que está abrindo agora a sua empresa para entrar no mercado de vendas para o governo. Primeiro ponto que eu quero falar é o seguinte, você não pode participar da licitação que está exigindo atestado se você não tem esse atestado. Então, o que eu vou te ensinar aqui é o passo a passo de como você ir obter esses atestados para que, então, você participe dessas oportunidades que exigem atestados, tá? Antes disso, eu tenho que te explicar o seguinte, presta muita atenção, tem três formas de você conseguir esses atestados, tá? O que é o atestado, Flávia? O que é isso, atestado? Bom, quando o governo vai fazer a compra de um produto, contratar um serviço ou edificar uma obra, ele pode querer saber se aquela empresa, né, que vai efetuar o serviço, que vai fazer aquela obra, se ela já realizou anteriormente, se ela já prestou um serviço parecido com aquilo que ele vai fazer naquele momento. Vou te dar um exemplo. Então, eu vou fazer aqui um serviço de instalação, de manutenção da parte de climatização, ar-condicionado, refrigeração aqui do órgão. E aí, eu quero exigir se aquele que vai ganhar a licitação, aquela empresa que vai ganhar a licitação, se ela já realizou antes esses serviços, né, de instalação e de manutenção de ar, aparelhos de ar-condicionado, por exemplo. É muito comum, né, nas contratações para obras e também algumas contratações de serviços que exigem um atestado, tá? Flávia, atestado para compra, né? Vou vender aqui um produto para o governo, vou vender caderno, vou vender cadeira, vou vender papel para o governo. Eles pedem atestado. Então, vamos lá. Se a gente usar hoje a base que a gente tem da legislação atual, tá? É possível, sim, pedir atestados, seja para obras, serviços ou compras, tá? Na opinião da Flávia, não faz muito sentido exigir atestado de capacidade técnica para compra, tá? Ó, não estou falando que o edital que exigiu é irregular. O que eu estou falando, e até é um apelo até para os meus alunos que são servidores públicos, é que não faz muito sentido a gente exigir um atestado de capacidade técnica quando o objeto da licitação é uma compra, vou comprar um produto. Por quê? Porque não me interessa saber se aquele cara já vendeu antes 10 mesas, vou comprar aqui 10 mesas. Não interessa se ele já vendeu 10 mesas. O que interessa é que o produto que ele vai entregar, na hora que ele ganhar a licitação e a gente for firmar aquele contrato, que seja exatamente a mesa do jeito que eu pedi. Ah, eu quero uma mesa que é oval. Não, eu quero uma mesa que é redonda. Ah, eu quero uma mesa de reunião. Como que eu exigir aquele imobiliário? É exatamente a forma que eu quero que aquele imobiliário seja entregue aqui no meu órgão. A forma que eu exigir a caneta, se eu exigir a caneta de cor azul, eu não quero que me entregue uma caneta com a carga dela vermelha, tá? Então, faz muito mais sentido para compras, né, produto. Vou comprar a caneta, vou comprar copinha de café, vou comprar álcool em gel, que, sendo necessário, aquele órgão, de repente, exija, por exemplo, uma amostra do produto, do primeiro colocado, vencedor ali, dá um prazo para aquele vencedor encaminhe a sua amostra, logicamente, né, levando em conta até o encaminhamento via correios, por exemplo, já que quase todas as licitações hoje são eletrônicas e participam licitantes de todo o Brasil, né, mas, tá, não estou falando que o edital que exigiu um atestado para compra, ele é um atestado ilegal, ele é um atestado irregular e que a gente consegue anular aquela licitação, não. Mas, você pode até mesmo impugnar aquele edital, porque, olha só, né, exigir atestado para compra de produto realmente não faz muito sentido. De que adianta a gente saber que aquele fornecedor já entregou um galão de água, né, o que interessa é que ele entregue a água exatamente da forma que foi pedida, se eu pedi em galão, se eu pedi em copinho, exatamente com as especificações que foram exigidas lá no meu edital, termo de referência traz todas essas especificações, tá? Mas o fato é que, talvez você vai encontrar, sim, editais que, mesmo sendo para compras, exigem esse atestado, tá? E aí eu vou te falar como que você vai fazer. Além disso, para serviços e obras, é mais comum a exigência do atestado, né? Principalmente no caso de obras, tá? E aí a gente tem que aqui dividir, que nós temos duas possibilidades de exigir esses atestados. Quando a gente fala de profissões que são regulamentadas, como acontece com a engenharia, como acontece com a arquitetura, além da empresa que vai prestar o serviço, a gente tem o chamado responsável técnico, o engenheiro, o arquiteto, por exemplo. Também, uma atividade de a parte alimentícia que exige, por exemplo, o nutricionista, a gente tem a empresa que faz a entrega e a gente tem aquele nutricionista que seria o responsável técnico, né? Por aquele alimento que vai ser entregue daquela forma. Bom, então vamos voltar aqui para ficar mais fácil para o caso da engenharia, para o caso da arquitetura, tá? Lá nós temos a possibilidade de duas exigências, que é o que a gente chama de capacidade técnica operacional e profissional. Então, quando você escutar falar de atestados para comprovação da capacidade técnica operacional, são exigências que a gente faz da empresa que vai participar da listação. E qualificação técnica profissional é do responsável técnico, do engenheiro, do arquiteto. Nesse ponto, o edital, ele vai poder exigir, sim, atestados, né? De ambos. Então, ele vai poder exigir atestados da empresa e também ele vai poder exigir os atestados do profissional, tá? Acontece que, quando a gente vai analisar a legislação do sistema CREA com FEA, o CREA, ele não faz o acompanhamento, ele não faz o registro ali dos atestados da empresa. O que ele registra, o acompanhamento que ele faz é dos atestados do profissional, do responsável técnico. Então, o edital, ele pode trazer, sim, a exigência, né, desse acervo técnico do profissional e que seja registrado no conselho, no CREA, no caso dos engenheiros, ou no CAL, no caso dos arquitetos, porque esses órgãos, eles fazem o acompanhamento de todo o histórico do profissional, tudo que o profissional realizou ao longo da vida dele, tá? O que não pode é exigir que os atestados de capacidade técnica operacional da empresa também sejam registrados no CREA, porque o CREA não faz esse tipo de registro, ele não registra atestados da pessoa jurídica, ele registra, sim, os atestados da pessoa física, do profissional, tá? Daquele engenheiro, daquele arquiteto. Então, o edital, ele tem que fazer as exigências de acordo com a legislação. Se tiver algum erro nesse sentido, a gente tem que conhecer a rota do comprador para a gente poder impugnar esse edital. Por isso que é tão importante que o analista de licitação conheça a rota do comprador, né? Você não pode apenas querer conhecer a sua rota, apenas saber ir lá, entrar, mandar lances, né? Manipular o sistema, montar documento, não. Você também precisa conhecer o que o órgão público pode, o que o órgão não pode exigir, porque aí quando você encontrar alguma dessas irregularidades, você consegue facilmente ali, sem gastar energia, né? De forma simples, com o passo a passo em mão, com o GPS em mão do conhecimento, impugnar aquele edital, entrar com o recurso administrativo quando for o caso, tá? Então, você vai se deparar com essas duas possibilidades e elas, sim, são possíveis. Então, é possível exigir, né? Qualificação técnica operacional da empresa e também qualificação técnica profissional. Lido profissional do responsável técnico, tá? Então, são alguns casos aí específicos em que você vai se deparar com essas exigências. Agora, vamos lá. Será que uma empresa nova pode participar das licitações? Então, preste muita atenção. Quando você for prospectar o seu cliente, é uma empresa nova, ou quando você está ali abrindo a sua empresa com o fim de participar dessas licitações, tem três formas de você obter esses atestados, tá? Primeira forma, vamos lá. Sou uma empresa totalmente nova, não tenho nenhum atestado, o que eu faço? Não são todos os editais que exigem atestados. Por quê? Porque essa é uma parte da documentação que pode ser dispensada pelo órgão, pelo edital, no momento que ele está fazendo o edital. O gestor, ele pode verificar que, de repente, naquele caso concreto, não há necessidade de pedir atestados de capacidade técnica. É o que eu acabei de falar para o caso de compras, por exemplo. Não há necessidade de pedir, então, não precisa, não faz essa exigência. É claro que existem exceções. Vamos supor que eu vou fazer aqui a compra de marmitas, eu vou precisar de uma quantidade muito grande de marmitas para ser entregue diariamente aqui no órgão. Aí eu posso, de repente, pensando nisso, solicitar um atestado que aquele proponente, aquela empresa já realizou um serviço ali similar. A gente tem um quantitativo hoje, que é prático, nasceu lá no Tribunal de Contas da União, que a gente poderia exigir 50% do quantitativo que eu vou exigir no edital. Por exemplo, eu quero aqui a entrega de 2 mil marmitas por dia. Esse é o objeto da minha licitação. Então, eu vou exigir que aquele licitante apresente um atestado que ele entregou pelo menos 1 mil marmitas por dia para eu avaliar a capacidade dele naquele fornecimento. Então, o Tribunal de Contas da União, ele vem com esse entendimento que é até pacificado, pela maioria tem, claro, tem controvérsias, mas a gente tem esse número de 50% daquele objeto da licitação e que eu posso solicitar nos atestados. Então, o primeiro ponto que você tem que saber é que não é obrigatória essa exigência. Por não ser obrigatória, nem todos os editais vão pedir. Então, o primeiro ponto é que você pode buscar, sim, por editais que não fazem esse tipo de exigência. Essa é a primeira hipótese. Buscar por editais que não fazem esse tipo de exigência. A segunda hipótese é você participar de cotações ou dispensas eletrônicas que também não fazem esse tipo de exigência. Existe alguma cotação, alguma dispensa que exigiu isso? Sim, pode existir. Mas, em regra, a maioria não exige. E você pode buscar essas oportunidades que não exigem esses atestados. Por quê? Quando você encontra uma licitação ou uma dispensa, uma cotação que não exige esse atestado, e você participa, utiliza o conhecimento certo e ganha essa oportunidade, a empresa vai lá, realiza o serviço, entrega o produto. E aí, assim que finalizar, já pede o atestado. E vai montando uma pastinha de atestados. Tá? Então, a primeira hipótese. Buscar por licitações que não pedem atestados. Participa da licitação, ganha a licitação e vai colhendo seus primeiros atestados. Dois, participar de cotações ou dispensas eletrônicas que também não pedem esses atestados. Vai lá, ganha a oportunidade, realizou o serviço, pede o atestado. E, terceira hipótese, realizar os seus serviços, né? Orientar o seu cliente a realizar esses serviços para empresas privadas, para iniciativa privada. Então, uma vez que a empresa foi aberta e a gente está trabalhando aqui com um serviço de climatização, eu posso prestar os serviços para outras empresas privadas aqui ao redor. E aí, eu vou pegando os atestados dessas empresas privadas que têm a mesma validade que um atestado é emitido por um órgão público, tá? Por quê? Porque o atestado que é emitido tanto pela empresa privada quanto pelo órgão público são aceitos nas licitações. Existem alguns cuidados que você pode tomar. Às vezes, o edital exige reconhecimento de firma, principalmente quando esse atestado é emitido por uma empresa privada. Então, já é legal você conversar com o seu cliente, já falar para ele, quando você pedir o atestado e for de uma empresa privada, já aproveita, faz o reconhecimento de firma, já deixa tudo certinho, porque se o edital exigir, a gente já está ali, a gente já consegue atender esse requisito aqui do edital, tá? Então, são esses os três passos que você tem para sair, já ir executando o serviço, o produto ali e ir colhendo esses atestados e montando a sua pastinha para daqui para frente você conseguir também participar daquelas licitações que exigem os atestados. Um ponto que eu quero deixar muito claro aqui para não ter má interpretação é que você não pode, se você não tem a documentação do edital, ir lá e participar daquela licitação, porque aí você vai ser inabilitado, vai prejudicar a empresa que você está representando ou a sua própria empresa, tá? Então, são esses cuidados que você deve tomar. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço da professora Flávia Viana para você.